Thomas Friedman, em 2005, no auge da globalização, descreveu como as mudanças tecnológicas do fim do século XX e início do século XXI estavam deixando o mundo cada vez mais conectado e interdependente, e que a aceleração das mudanças tecnológicas estaria transformando a economia mundial em um terreno mais nivelado e igualitário. Daí a metáfora O Mundo é Plano, para descrever essa nova realidade global em que vivemos. Ele explora como as tecnologias novas, como inteligência artificial, automação e robótica, estariam transformando o mundo do trabalho e como os países poderiam se adaptar a essas mudanças para manter a sua competitividade. Ainda que hoje em dia as forças por trás da globalização estejam em retração, a obra é essencial para entender o processo do que é a globalização, até porque muita gente ainda acha que é a mesma coisa que globalismo. No vídeo de hoje, vamos ver e analisar como as forças da globalização e da tecnologia moldaram a economia mundial moderna e a vida das pessoas. Mas antes disso, não se esqueça de dar o seu apoio ao canal Geopolítica Mundial, o único canal de geopolítica de verdade em língua portuguesa. E para isso, basta se inscrever ativando o sininho de notificações e compartilhando o vídeo com todo o mundo que você conhece para ajudar o canal a crescer. O meu nome é Daniel Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Para entender como a globalização criou esse mundo mais plano, digamos assim, primeiro temos que criar uma divisão, a globalização pré-1990 e a globalização pós-1990. A globalização pré-1990 basicamente era parte de um processo de engenharia geoeconômica por parte de Washington, Estados Unidos, que visava dois objetivos principais. O primeiro, demonstrar na prática como o sistema capitalista liberal é mais eficiente que o socialismo. E o segundo, criar um sistema de transações e trocas comerciais globais que fariam com que o mundo ficasse mais interconectado e assim se tornando, por consequência, supostamente mais seguro. O que, em teoria, iria fazer com que países evitassem conflitos militares. Afinal, uma guerra acabaria afetando toda essa estrutura econômica interligada e mesmo o país vitorioso acabaria sentindo pesados danos econômicos e, por consequência, no modo de vida da sociedade desse país. Além disso, uma sociedade mais economicamente desenvolvida e conectada a esse modo de vida iria se ver cada vez menos inclinada a apoiar aventuras militares. Tal fato deu certo. Porque, em essência, a Marinha dos Estados Unidos asseguraram esse livre comércio mundial. Atos de pirataria ou bloqueio navais não seriam mais permitidos sem uma resolução do direito internacional por trás dela. E qualquer nação agora estaria livre para comercializar com qualquer outra nação. É claro que isso ainda não afasta embargos e sanções, como, por exemplo, quando os Estados Unidos aplicaram em Cuba. Mas isso seria bilateral. Ou seja, os Estados Unidos não permitiriam que o seu setor privado ou estatal iria comercializar com Cuba, mas não fariam nada para impedir, por sua vez, que outros países comercializassem com Cuba. Ou seja, se os cubanos estivessem sendo sancionados pelos Estados Unidos, eles poderiam, por outro lado, ainda comercializar com outros países da América Latina, Europa, África e Ásia. E isso foi o que aconteceu. É claro que poderia haver pressão política para que outros países entrassem nesse embargo, mas, militarmente falando, ninguém seria proibido pela força bruta. Como resultado, tivemos a expansão em larga escala da produção e da riqueza mundial em níveis que nunca foram vistos antes na história mundial. Porém, temos a globalização pós-1990, nesse caso sendo bastante diferente, pois as novas tecnologias, novos perfis de mercados antigos, inserção de novos mercados, caos pós-soviético e etc., iriam desenhar essa nova globalização. Assim, Friedman nos traz dez forças que teriam achatado o planeta economicamente falando. A primeira força se dá em 1989 com a queda do Muro de Berlim e como isso desencadeou forças que libertaram os povos mantidos confinados pelo Império Soviético. E isso alterou pesadamente o equilíbrio do poder no mundo. Afinal, a tentativa fracassada de impor o comunismo e desenvolver a sociedade em um modelo ultra-igualitário até apenas teve como resultado o que todas as tentativas de imposição socialista sempre tiveram, fazer as pessoas igualmente mais pobres. Por outro lado, enquanto o capitalismo onde foi implantado tornou as pessoas mais ricas e a queda do Muro de Berlim abalou as economias socialistas em todo o mundo. A transformação foi uma benção para alguns e uma maldição para outros. Esse modelo econômico soviético foi seguido por muitos países, mesmo fora da esfera de influência de Moscou, incluindo a Índia, o que levou ao fracasso econômico e à falta de confiança no setor privado. Antes de 1989, era difícil pensar em uma política global, sobretudo econômica, mas a queda do Muro de Berlim possibilitou que isso acontecesse e também estimulou a adoção de padrões comuns, criando o que seria um campo de jogo mais ou menos nivelado. Mas além do socialismo ser um sistema econômico ineficiente, outro fator que levou ao colapso soviético foi a Revolução da Informação, iniciada na década de 1980. E uma vez que sistemas totalitários dependem do monopólio da informação, o aumento do acesso a novas tecnologias como fax, telefones e computadores pessoais acabou rompendo as barreiras impostas pelo muro. A segunda força foi o início da era da conectividade, quando começou nos anos 90 a era do PC e Windows, que se atingiu então um platô operacional. Embora pessoas no mundo todo podiam criar o seu próprio conteúdo digital, ainda havia uma necessidade de conexão que permitisse enviar e compartilhar esse conteúdo a qualquer lugar com um custo muito baixo. E a conectividade fez isso. Foi uma coincidência de eventos que ocorreram em poucos anos. A internet emergiu como uma ferramenta de comunicação global de baixo custo, surgiu a World Wide Web, onde indivíduos poderiam postar seu conteúdo digital para acesso público e, finalmente, a disseminação do navegador comercial, que poderia recuperar documentos armazenados em sites e exibi-los em qualquer tela de computador de maneira mais simples e fácil. E isso foi uma grande força de nivelamento. Em apenas 5 anos, o número de usuários da internet saltou de 600 mil para 40 milhões. Em certo ponto, o número dobrava a cada 53 dias. A criação dos navegadores fáceis de instalar e de usar foi fundamental para popularizar a internet e a web como ferramentas de conectividade e comércio. Depois da criação da World Wide Web, diversos navegadores foram criados para acessar a internet, mas o primeiro navegador comercial amplamente popular que iria criar a cultura da navegação na internet foi o de uma pequena empresa chamada Netscape. O navegador Netscape tornou a internet acessível para todas as idades, fez com que a internet ganhasse vida e desencadeou uma explosão na demanda por computadores, softwares e redes de telecomunicações que pudessem facilmente transportar dados, músicas, fotos e outros tipos de arquivos pela internet. Além disso, a integração da internet ao sistema operacional Windows 95 contribuiu para a popularização da internet, tornando-o ainda mais útil para as pessoas. Afinal, o sistema Windows 95 foi revolucionário por ser muito fácil de uso para qualquer pessoa, mesmo sem treinamento ou curso prévio. Isso acabou levando à bolha das ações das empresas de tecnologia e o excesso de investimentos em cabos de fibra ótica para transportar as informações digitais que acabou conectando o mundo. No Brasil, se criou a cultura dos CDs para acessar a internet, da América Online ou da UOL, que se acumulou com o período da expansão da telefonia após as privatizações dos sistemas telefônicos dos anos 90. Na terceira força, Friedman cita o Workflow Software, ou Software de Fluxo de Trabalho, como uma ferramenta essencial para a colaboração e a comunicação em empresas e organizações distribuídas globalmente. O Workflow Software é um tipo de software que permite automatizar e gerenciar processos de negócios e fluxos de trabalho em uma organização. Esses sistemas geralmente envolvem a criação de um diagrama de fluxo de trabalho, com etapas e atividades definidas que são executadas automaticamente ou atribuídas a usuários específicos para serem executadas. A capacidade das máquinas de falar com outras máquinas sem o envolvimento de humanos criou o que ele chama de base bruta de toda uma nova plataforma global de colaboração. Sendo isso complementado pelo surgimento de protocolos de software como o SMTP, que é o protocolo simples de transferência de correio eletrônico utilizado para enviar e receber e-mails pela internet. E o HTML, a linguagem que permite a qualquer um projetar e publicar documentos que podem ser transmitidos e lidos para qualquer computador em qualquer lugar. Para ele, esses softwares são o momento da gênese do mundo plano, e significa que as pessoas agora poderiam trabalhar com outras pessoas em mais coisas do que nunca. A quarta força ele descreve como sendo o poder das comunidades na era da internet. Nos anos 90, Alan Cohen ouviu a palavra Apache pela primeira vez, enquanto liderava uma equipe na IBM. E não era sobre os índios Apache. A equipe era responsável pelo comércio eletrônico da empresa e competindo com gigantes da tecnologia como Microsoft, Netscape, Oracle e Sun. Quando questionou a equipe sobre o servidor web usado na plataforma de comércio eletrônico, descobriu que estava sendo utilizado um software livre chamado Apache, criado por um grupo de programadores em uma sala de chat aberta. Nesse momento, Cohen percebeu que a internet estava mudando a forma como a tecnologia era desenvolvida e distribuída. As comunidades de programadores estavam se organizando para criar novos softwares e compartilhá-los gratuitamente com o mundo, sem passar por empresas ou instituições tradicionais. Essa tendência se expandiu para outras áreas, como notícias, opiniões, enciclopédias, música, vídeos e críticas de livros. Onde os indivíduos e as comunidades agora têm capacidade de criar e compartilhar conteúdo de forma independente, sobretudo com a plataforma do GitHub e Wikipédia. Esse poder de enviar, compartilhar e globalizar produtos e ideias, muitas vezes de forma gratuita, estaria transformando a forma como a criatividade, inovação e mobilização política ou coleta e disseminação de informações acontecem. A quinta força é a terceirização. Ele destaca como a Índia foi capaz de se beneficiar da bolha das empresas de cabos de fibra ótica dos Estados Unidos. Na época, a Índia era conhecida como a segunda maior compradora de negócios do mundo. O que significa que o país podia comprar os ativos de empresas falidas por um preço muito baixo. Mas com a explosão da bolha das empresas de cabos de fibra ótica nos Estados Unidos, os acionistas americanos ficaram com ações praticamente inúteis. Já a Índia, por outro lado, foi capaz de aproveitar a sobrecapacidade de cabos de fibra ótica que as empresas haviam instalado e isso permitiu que a Índia e seus clientes americanos usassem todo esse cabo praticamente de graça. Esse fato foi um grande golpe de sorte para os indianos que têm uma grande população, mas poucos recursos naturais. Como resultado, o país se concentrou em educar sua população, especialmente em áreas como ciências, engenharia e medicina, criando uma verdadeira estratégia de Estado para inserir o país na cadeia de tecnologia global com a criação de sete instituições indianas de tecnologia e seis instituições indianas de gestão feita especificamente para educar a elite do país nessas áreas. E, embora a Índia tenha tido sucesso em educar sua população nessas áreas, seu sistema político disfuncional, aliado a políticas socialistas pró-soviéticas de Nehru, não conseguia oferecer empregos adequados para a maioria dos engenheiros talentosos do país. Como resultado, muitos deles emigraram para os Estados Unidos, onde se juntaram a uma comunidade de cerca de 25 mil graduados das melhores escolas de engenharia da Índia que já haviam se estabelecido no país. Apesar disso, as instituições indianas de tecnologia continuaram a ser ilhas de excelência em um país muito, muito ineficiente, graças aos altos padrões de ensino dessas instituições-chave. Esses padrões eram tão rigorosos que era mais difícil entrar em uma instituição indiana de tecnologia do que em Harvard ou no MIT. Durante os primeiros anos, esses institutos foram algumas das melhores barganhas que os Estados Unidos já tiveram, pois causou uma verdadeira fuga de cérebros da Índia para os Estados Unidos. Mas então, com a desregulamentação das telecomunicações e a chegada dos navegadores, tudo mudou. A Índia, que antes não tinha infraestrutura e recursos, teve então uma nova oportunidade de se conectar ao mundo graças ao cabro de fibra ótica. A partir desse momento, os indianos então não mais precisaram sair dos países para trabalhar em suas áreas de atuação, uma vez que agora poderiam se conectar ao mundo de dentro da própria Índia. Esse processo de terceirização, além da Índia, puxou outros asiáticos, como Indonésia, Vietnã, Coreia do Sul e etc. A sexta força foi o offshoring, com o impacto da entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001. Isso estimulou a prática de offshoring, que é a transferência de operações de uma empresa para outro país com o objetivo de aproveitar custos mais baixos e outras vantagens, como impostos reduzidos e mão de obra mais barata. Antes da entrada da China na OMC, o país não estava sujeito às mesmas regras comerciais que a maioria dos países do mundo, o que tornava difícil para empresas estrangeiras entrar no mercado chinês. Com a entrada da China na OMC, as empresas estrangeiras então ganharam maior segurança jurídica para investir no país e tiveram mais oportunidades de acesso ao mercado chinês. Isso resultou em uma grande mudança no panorama global de fabricação, com empresas de todo o mundo buscando reduzir custos e aumentar a sua eficiência transferindo suas operações para países com custos de produção mais baixos, como a China. É importante deixar claro que o offshoring é diferente do outsourcing, que é a terceirização. Pois na terceirização, uma empresa contrata outra empresa para executar uma tarefa específica para ela, como uma central de atendimento ou serviços de contabilidade, por exemplo. Sendo esta prática mais ilustrada no exemplo indiano. Mas no offshoring, ilustrado no exemplo chinês, é a prática de transferir uma ou mais atividades da empresa para um local estrangeiro. Geralmente isso é feito para aproveitar os custos mais baixos da mão de obra, impostos mais baixos, regulações menos rigorosas ou outras vantagens competitivas oferecidas por um país estrangeiro. Em resumo, a principal diferença entre a terceirização e o offshoring é que o primeiro é a terceirização das atividades para uma terceira parte e o segundo se concentra na transferência das atividades da empresa para o exterior, mas com essa empresa ainda mantendo o controle. A sétima força é a importância da cadeia de suprimentos, o supply chain no mundo globalizado. Ele descreve como a cadeia de suprimentos funciona, utilizando o Walmart como exemplo, desde a entrega dos produtos pelos fornecedores até a sua chegada nas lojas do Walmart para então serem vendidos. Ele mostra a importância da colaboração horizontal entre fornecedores, varejistas e clientes para criar valor e eficiência na cadeia de suprimentos. Além disso, a cadeia de suprimento é um importante nivelador no mundo globalizado, pois força a adoção de padrões comuns entre empresas, eliminando pontos de atrito nas fronteiras e incentiva a colaboração global. Então temos a oitava força, o insourcing. Aqui a questão pode confundir um pouco, porque o insourcing é uma estratégia de negócios que envolve a internalização de atividades que antes eram terceirizadas, ou seja, reverter a terceirização. Ele cita a evolução da empresa United Parcel Services, a UPS, e como ela se tornou muito mais do que uma simples empresa de entregas de pacotes. Porque ela simplesmente estava envolvida na sincronização das cadeias de suprimentos globais de empresas grandes e pequenas. Ela reinventou as suas operações oferecendo serviços que vão além da entrega de pacotes, que é o que ela fazia antes. Além de sincronizar as cadeias de suprimentos globais, a UPS também oferecia serviços de reparo de computadores e impressoras em suas próprias oficinas especializadas. Outras empresas nesse sentido são a Amazon, mais recentemente, e no Brasil, a Prevent Senior, por exemplo, que adota um modelo de verticalização, ou seja, quando uma empresa controla as diversas etapas do seu processo de funcionamento sem terceirizá-las para outras companhias. Já na nona força é o Informing, ou a Expansão do Acesso à Informação. Pela primeira vez na história do planeta, tantas bilhões de pessoas têm a capacidade de encontrar informações sobre tantas coisas e pessoas de forma independente. Citando como exemplo principal o Google, que tornou facilmente disponível todo o conhecimento do mundo em todos os idiomas. Afinal, a busca por conhecimento é fundamental para a ideia de colaboração, que é a habilidade individual de construir e implantar sua própria cadeia de suprimentos pessoal ou uma cadeia de suprimentos de informação, conhecimento ou entretenimento. A busca por conhecimento é a busca por se tornar um pesquisador, editor e selecionador de entretenimento, autodirecionado e autocapacitado, sem precisar ir a uma biblioteca ou ao cinema ou através da televisão em rede. Esse tópico é interessante porque pela primeira vez em séculos, a fonte de conhecimento não está mais restrita às universidades como no passado. Na internet, explodem opções de informações técnicas e científicas de alto nível, igual e em alguns casos até mesmo superior ao que é ensinado nas universidades. É claro que ainda há o problema da qualidade da informação, com muitas fontes estando erradas. Porém, considerando a qualidade de muitas universidades e da formação de muitos docentes que são subqualificados, não é possível dizer que a informação ruim seria exclusiva apenas da internet. Por fim, a décima força, aquilo que ele chama de esteroides, ou o sistema sem fio, voz sobre IP, o VoIP, e compartilhamento de arquivos que são usados em dispositivos digitais pessoais como telefones celulares. Para ele, as tecnologias digitais móveis e virtuais estariam mudando o mundo, tornando ele cada vez mais plano, conectado e, metaforicamente falando, pequeno. Friedman argumenta que essas tecnologias estão agindo como esteroides para todas as outras nove forças que eu falei até aqui. Ele dá exemplos de como as tecnologias digitais estão transformando a sociedade, desde surfistas que usam seus celulares para encontrar as melhores ondas, até empresas que terceirizam seus serviços de contabilidade para empresas especializadas em outros países. Ele argumenta que essas mudanças estão criando novas oportunidades para as pessoas trabalharem juntas em todo o mundo, independentemente de onde estejam localizadas, e que estão tornando o mundo mais interconectado e interdependente do que nunca. É importante lembrar que ele escreveu o livro em 2005, com as forças da globalização parecendo inevitáveis, e com um certo otimismo exagerado de como as tecnologias iriam moldar o futuro, digamos, deixando ele mais transnacional. Ainda que ele tenha errado muito sobre as suas previsões de como seria esse futuro maravilhoso global, o importante de sua obra, O Mundo é Plano, é a descrição das forças que criaram esse mundo existente entre 1990 e 2020, da expansão e espalhamento de tecnologias, da ascensão asiática e da desaceleração dos Estados Unidos. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado, e não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, ativando o sininho de notificações para ficarem por dentro de tudo o que o canal faz. Ou então, entre no nosso grupo de Telegram para continuar sendo atualizado também. E se você puder, considere virar membro para ter acesso antecipado aos vídeos, acesso às lives exclusivas e aos vídeos dos cursos que estou colocando para os membros. Mas se você não puder virar membro, não tem problema, basta compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal a crescer. Eu agradeço muito. Abraços e até o próximo vídeo. Abraços e até o próximo vídeo.